Hoje eu vou trazer para vocês uma build de leveling da classe Necromante para essa temporada 2 de Diablo 4. Essa build vai te ajudar ao par do level 1 ao 50, sua habilidade principal é a Praga, mas você também vai utilizar os lacaios e explodir os corpos no chão para derreter os inimigos. A sua mecânica é bem simples, você vai basicamente manter os lacaios esqueletos ativos com a sua habilidade de reviver esqueletos. Sempre que possível vai utilizar o explodir cadáver para bufar o nosso personagem, além de dar dano em área nos inimigos. Para gerar essência você vai utilizar a habilidade básica de ceifar, que ainda vai gerar mais corpos no chão. E o combo principal da build é utilizar os tentáculos cadavéricos para juntar e aumentar muito dano que os inimigos vão receber e lançar a habilidade de Praga, que vai dar muito dano ao longo do tempo. E se precisar de um dano ainda maior para os elites e chefes, você ainda terá a habilidade suprema do Exército dos Mortos. Na árvore de habilidades eu coloquei no planner a trilha com a ordem das habilidades que você vai colocar a cada level upado. Na árvore final vamos ter então um ponto em ceifar, aperfeiçoado e acólito, que vai fazer com que essa habilidade passe a também gerar cadáveres no chão quando atingimos o primeiro inimigo. E caso um inimigo atingido por essa habilidade morra, a gente ainda ganha 30% de velocidade de ataque. Nas habilidades principais vão ser cinco pontos em Praga, aperfeiçoada e paranormal, que vai dar para ela uma chance de imobilizar e desacelerar os inimigos. E de passivas vão ser um ponto em energia afinada e três em imperfeitamente equilibrado, que vai aumentar o nosso custo de essência das habilidades principais, mas em contrapartida vai aumentar em 15% o nosso dano. E três pontos em carne cortada, que com golpe de sorte nós temos 12% de chance de criar um cadáver novo no chão. Nas habilidades macabras e de cadáver vão ser cinco pontos em Explodir Cadáver, Aperfeiçoado e Empesteado, que vai transformar essa habilidade no elemento de escuridão, que ao invés de explosão, ela vai criar um miasma no chão, que vai ficar dando dano ao longo do tempo. Além de também ter o raio de alcance aumentado. Vamos colocar três pontos passivos em Maestria do Guerreiro Esqueleto, para aumentar o dano e a vida dos nossos guerreiros esqueletos. Três pontos em Coelheita Sinistra e três pontos em Energia Mortal, que vai aumentar o nosso dano e a nossa essência sempre que consumimos um cadáver. Nas habilidades de Maldição serão apenas três pontos passivos em Maestria do Mago Esqueleto, que vai aumentar o dano e a vida dos nossos Magos Esqueletos em 60%. Depois colocamos um ponto na habilidade de Tentáculos Cadavéricos, Aperfeiçoados e Pestilentos, para passar a aplicar Vulnerável e Desacelerar os inimigos de 50%. Nas passivas vamos colocar três pontos em Carapaça Necrótica, que vai dar para a gente Fortificação, quando subimos um Lacaio com as nossas habilidades, um ponto em Perseguição Fatal, um ponto em Escuridão Incapacitante, três pontos em Terror e três pontos em Melancolia. Que em resumo vai dar para a gente velocidade de movimento, chance de atorduar os inimigos, aumento no dano das nossas habilidades de Escuridão, além do aumento do dano dessas habilidades e dos nossos Lacaios. Nas habilidades Supremas vamos colocar um ponto em Exército dos Mortos, Primordial e Supremo, que ao utilizar essa habilidade, automaticamente todos os nossos Lacaios vão ser revividos, além de dar mais chance de gerar corpos no chão quando os Esqueletos dessa habilidade explodirem. Nas passivas teremos um ponto em Linderança Inspiradora, que dá para a gente velocidade de ataque, e três pontos em Defesa da Morte, que garante que os nossos Lacaios não podem tomar um dano superior a 30% da vida deles de uma vez. Nas passivas principais, colocamos o último ponto em Praga das Sombras, que vai infectar os inimigos com Praga das Sombras, e a cada 10 ticks dessa habilidade ele vai tomar mais dano ainda. Por essa ser uma build até o level 50, eu vou colocar apenas o primeiro quadro com o Glypho da Exploração, que vai passar a aplicar e aumentar o nosso dano vulnerável nos inimigos, e os demais quadros você vai encontrar nas nossas builds de Mid-Game e End-Game. Nos equipamentos, não se preocupe muito com os atributos, já que você vai trocar de equipe praticamente toda hora, só que principalmente os que vão te dar mais Item Power. E no caso dos Aspectos, todos esses que eu listei, você consegue ao completar as Masmorras específicas. Então a partir do nível 25, eu recomendo você ir atrás deles. No Elmo, nós vamos colocar o Aspecto do Poder, para dar mais uma camada de redução de dano. No Peitoral, vamos utilizar o Aspecto da Desobediência, para dar para a gente armadura. Nas Luvas, vamos colocar o Aspecto do Comandante Inflexível. Enquanto o nosso Exército dos Mortos estiver ativo, os nossos lacaios vão ganhar muita velocidade de ataque e 90% de redução de dano. Nas Calças, vamos utilizar o Aspecto do Protetor, que vai dar para a gente uma barreira sempre que a gente bater no inimigo Elite. Nas Botas, vamos utilizar o Aspecto do Caminho Espírito, que vai dar velocidade de movimento e a possibilidade de se mover livremente entre os inimigos. Na Arma, vamos utilizar o Aspecto das Veias Aprisionantes, que vai aumentar muito o nosso dano quando utilizamos a habilidade de Tentáculos Cadavéricos. No nosso Amuleto, vamos utilizar o Aspecto Empesteado, que vai bufar muito dano da nossa passiva principal de Praga das Sombras. E nos Anéis, vamos utilizar o Aspecto das Trevas, que vai dar para a gente recurso sempre que a gente aplicar controle de grupo nos inimigos. E o Aspecto do Mestre das Lâminas, que vai aumentar o nosso dano quanto mais essência nós tivermos. E na nossa Arma de Foco, vamos utilizar o Aspecto da Expectativa, que vai aumentar o dano da nossa habilidade de Praga, quanto mais a gente utilizar a habilidade de Seifar. Nas Gemas das Armas, vamos utilizar a Ametista, para aumentar o nosso dano ao longo do tempo. Nas Gemas da Armadura, vamos utilizar o Rubi, para aumentar a nossa vida máxima. E nas Gemas das Joias, vamos utilizar a Caveira, para aumentar a nossa armadura. Sobre a mecânica da temporada 2 dos Poderes Vampíricos, eu vou esperar a temporada começar, e aí depois eu atualizo o Planner com os melhores poderes. Na nossa especialização do Livro dos Mortos, vamos manter os Guerreiros Esqueletos, no caso aqui, os Ceifadores, com a segunda opção, que vai dar 15% de chance para eles de tirar a carne dos inimigos, formando novos cadáveres. Nos Magos Esqueletos, vamos utilizar o de Sombra, com o segundo ponto, que vai fazer com que eles disparem uma seta sombria a cada quarto ataque. E no caso dos Golems, nós vamos sacrificar os de Osso, que vai dar para a gente 10% de velocidade de ataque. E fiquem agora com uma rápida gameplay da Build. E no caso dos Golems. 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 Esse é o vídeo do dia. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu faço questão de responder. Valeu, falou!